Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Luíza e em parceria com a Australia Channel, a gente está lançando o projeto Austrália Sem Agência. A ideia é contar para vocês o que nunca ninguém contou sobre o seu intercâmbio na Austrália. E para começar o terceiro episódio da nossa série de 15, a gente vai falar sobre o intercâmbio da pessoa que quer se descobrir. Quem nunca quis largar tudo para trás e começar a vida num lugar novo, sem conhecer ninguém, sem nenhuma bagagem para carregar? É muito importante. Esse tipo de intercambista é o que transforma o intercâmbio numa aventura. Não dá para negar que esse tipo de intercâmbio faz você mudar. Na verdade, todos fazem, mas quando você está aberto para conhecer uma nova pessoa que está dentro de você, você evolui muito mais rápido. Outra coisa que a gente não pode esquecer de falar é que quando o intercambista está disposto a se descobrir, ele tem muito mais chances de mergulhar de cabeça na cultura local, não só da Austrália, mas de qualquer lugar do mundo. Ainda que você faça viagens e volta do país que você faça intercâmbio, você tem muito mais chances de conhecer pessoas novas, aprender novos costumes, aprender novos hábitos, que vai fazer muita diferença na nova pessoa que você vai se tornar. E não foi por isso que você veio atrás desse intercâmbio? Então, sim, se você está pensando em se descobrir, fazer um intercâmbio pode ser para você. Outro ponto que vale a pena a gente conversar é, quanto mais aberto para se conhecer você tiver, mais chances você tem de conhecer lugares novos. A Austrália adora pessoas estrangeiras. Boa parte do país é composto por pessoas que nem nasceram aqui. Então, você não vai se sentir um peixe fora d'água porque você não tem o inglês perfeito que você queria ter. Ou então, se você não é tão loirinho de olho azul como você acha que são todos os australianos. Esse é o tipo de coisa que vai te surpreender quando você chegar aqui. A Austrália é um país multicultural. E se descobrir num lugar onde você pode se misturar na multidão, vai fazer diferença no seu intercâmbio. Então, vamos aproveitar que a gente está nesse assunto e vamos ouvir o depoimento de quem fez o intercâmbio com a mente aberta para ver o que aconteceu. Fala, galera! Beleza? Então, a Austrália Channel me convidou aqui hoje e pediu para falar um pouco sobre como o intercâmbio mudou a minha vida. Impactos positivos, negativos. E é uma coisa bem abrangente. Faz cinco anos que eu fiz meu primeiro intercâmbio longo. Eu fui para a Austrália e eu morei lá por dois anos e meio. Nesses dois anos e meio eu fiquei com visto de estudante na Austrália. Eu fiz curso de inglês, curso de técnico de marketing e um outro de pintura. Mas, como eu posso te dizer, todo esse tempo que eu tive na Austrália foi realmente muito gratificante. Vou perguntar, Pedro, que ponto da sua vida o intercâmbio mudou você? Eu diria tudo. Completamente. Do ponto de vista profissional, pessoal e tudo para um lado melhor. Eu posso te dizer, eu me considero que com todos esses anos que eu estou fora, estou viajando, ganhando novas experiências, eu fui melhorando. Eu estou satisfeito, vamos dizer assim, com a pessoa que eu me tornei. Mas, tudo começou com esse primeiro passo que eu dei indo para a Austrália. Que foi para descobrir um mundo novo. Até então, eu só tinha morado no Brasil. Então, foi minha primeira vez num país desenvolvido, onde as coisas funcionam. Numa primeira ótica, tudo parece lindo, tudo é maravilhoso. Casa sem cerca elétrica. Umas coisas bobas. Mas, foi muito bacana. E, uma coisa que eu nunca esperaria... A princípio, eu soube para ficar sete meses. Era o meu intercâmbio inicial, acabei ficando dois anos e meio. A partir daí, eu peguei o gosto, inicio de viajar. Morei um ano na Nova Zelândia. Depois, agora, totalmente na França. Já é meu segundo ano que eu estou morando aqui na França. E, nesses meio tempos em países que eu morei, Eu também fui viajando por vários países na Europa, na Oceania, na América do Sul. Então, a minha vida mudou bastante. E, no Brasil, de volta lá em 2014, Eu treinava numa empresa multinacional, era estagiário. Eu tinha acabado de sair de estagiário. Eu tinha um cargo de assistente de marketing. Acho que era esse. Esse era o meu cargo. Mas, eu não estava completamente satisfeito. Não sei, essa vida de... Você vai lá, trampo, trampo no escritório, volta para casa, curte baladinha no final de semana. Não estou reclamando, era maneiro. Porra, claro que era maneiro. Só que o horizonte que eu pude abrir fazendo a viagem de intercâmbio mudou bastante a minha ótica de vida. Então, é uma reflexão muito bacana de se fazer. E, vamos dizer assim, no ponto profissional. Cinco anos eu já tive experiência em tudo quanto é coisa. Eu já trampei com vendas, com marketing, restauração, turismo, logística. Deixa eu pensar o que é mais. Loja. Não sei. Todo quanto é tipo de experiência, eu já fui adquirindo. E eu acho isso muito bacana. Porque eu nunca tive uma paixão, assim, profissional. Porra, eu quero fazer isso, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, não. Então, foi muito bacana para mim nesse ponto que eu pude provar até me encontrar aonde que eu quero chegar e me endireitar nesse caminho. E também, o que abriu as portas disso foi o inglês também. Porque é a base do intercâmbio, você vai lá para aprender a cultura, aprender a língua. Então, se dedicando nesse início do intercâmbio, você a aprender a conversar, aprender a se virar. Não só saber aquele inglês que você rala, sabe, que você sofre, não. Aprender a se conversar, aprender a trampar. Aprender a seguir a sua vida, como se o inglês fosse a sua... Nunca vai ser a língua materna, mas como se fosse, sabe. E isso muda bastante, porque a partir daí, tudo fica mais fácil. Porque quando eu fui para a Nova Zelândia, para fazer todo... Trabalhar, para viver, foi tranquilo. O mesmo aqui na França. Porque, por que pareça, eu vim aqui sem falar um A de francês. Eu aprendi o francês nos últimos dois anos. Mas o que me garantiu um emprego no primeiro ano, me levou uma semana, Foi o inglês. Porque eu trabalhei numa empresa que atendia pessoal de turismo internacional E foi o inglês que me salvou. Então, um cenário completamente que eu nunca me engenharia. Primeiro que é estar aqui na França. E segundo que o inglês que eu aprendi na Austrália Foi o que me garantiu um emprego bom aqui. Então, são vários pontos e você começa a imaginar. Você pode, ah, mas e se, se, se... É doido. Mas é completamente gratificante, sabe? E eu encontrei alguém também. Agora eu estou com a minha namorada aqui. Eu encontrei alguém que também gosta dessa vida doida, sabe? De viajar, ficar morar um ano aqui, um ano lá e pra lá. E você viajando, você encontra uma galera. Você encontra um povo de tudo, do quanto é lado do mundo. Gente com um monte de diferentes backgrounds. Gente que veio, gente que vendeu tudo, vendeu a vida, veio parar no país. Ou gente não, que se organizou, foi lá mais tranquilo, tá numa vida mais de boa. Gente que tá ralando, gente que não tá ralando. Você vai encontrar tudo quanto é tipo. E é quando você começa a conversar, você vê os caminhos que cada um tomou, as escolhas. E, nossa, é infinito, é infinito. O mesmo até falando de visto. Tem visto de estudante, visto de trabalho, visto daquilo, 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 daquilo. É muita coisa. Esse é o ponto também. Se você tá em dúvida, tá querendo conversar, fala com a galera da channel. Porque muitas vezes também, eu converso com vários amigos meus e fala Puta, Pedrão, eu queria viajar, mas começa isso, isso, isso. Eu falo, meu, mas se você ficar procurando desculpa também, você nunca vai. A ideia é beleza. Eu quero fazer isso, quero, quero fazer intercâmbio. Ok. Coloca no papel lá. Quais são as coisas que estão te bloqueando agora, vamos dizer. E começa a planejar. Aproveita, agora tá rolando covid, tá rolando covid, beleza, não pode sair do país. Perfeito, planejamento, você que tem na ideia. Quero fazer intercâmbio, começa a pesquisar a documentação que precisa. Financeiramente, como que você vai se organizar. Faz todo, faz essa checklist. Porque também não é fácil você pegar, sei lá, você tem uma casa, carro, tem que vender, seja o que for fazer. Começa a se organizar. E esse é o segredo pra você conseguir viajar e pra você fazer um negócio direito. Você que já tem o seu trampo, você tem a sua carreira profissional, tem a sua paixão, você fala, ah, mas é foda, como é que eu vou trabalhar na minha área. Tem como. Tem como. Você só precisa ser dedicado. Conheço inúmeras pessoas que foram e conseguiram trampo na área. É fácil? Não, não é fácil. Claro que não é fácil, mas com dedicação, com comprometimento, você consegue chegar lá. E falando da Channel também, eles têm um plano de carreira que pode te auxiliar a seguir o seu ramo profissional no Austrália. Eu não sei se isso pode engrenar um outro tópico, mas agora eu tô seguindo uma vida de nomad digital. Manja. Aquelas coisas que você tem, só o seu laptop, você trampa, só precisa de internet. Isso é muito bacana também. Porque, por incrível que pareça, agora eu tô aqui na França, mas a empresa que eu trampo é australiana. Então, esse é outro ponto também, porque eu tava no LinkedIn procurando trampo, eu troquei ideia com essa empresa e me contrataram. E um grande fator foi que eu já morei na Austrália, então eu conheço como que funciona aí. Então, outro ponto que eu nunca imaginei que o intercâmbio poderia me mudar, mas como eu já tinha feito intercâmbio na Austrália, eu já conhecia como as coisas funcionam na Austrália, eles me contrataram mesmo eu não estando aí. E agora eu posso seguir essa vida de nomad digital, que, pô, é bacana. Então, é isso aí, galerinha. Aquele abraço, eu vou seguir, porque o sol tá baixando, daqui a pouco vai ficar frio aqui, porque aqui já tá nevando. Então, comece a pensar também, pra você sair dessa zona de conforto, se tem alguma coisa, faz essa reflexão, se tem alguma coisa que tá te incomodando, por que não fazer uma viagem? E também não precisa ser uma coisa pro resto da vida, você fala, não, eu quero pegar, viajar, só pra sair da mesmice, sabe? Uma coisa que abre o horizonte, quantas pessoas, quase todo mundo vai pro intercâmbio fazer assim, ah, vou sair só pra ver o que vai rolar, ficar uns meses, e no final ama e acaba ficando. Ao mesmo tempo, tem gente que volta, e não tem problema, cada um faz da vida, cada um segue a vida como quer. Mas, o interessante é você sair da zona de conforto, sair da bolha, sair pra explorar, ver as coisas nos seus próprios olhos, não somente ver relato dos outros, mas você passar pelas experiências, vai ter perrengue, vai ter perrengue, mas é bacana, no final tudo vira risada, no final você toma uma breja no fim do dia e, ó, passou. A mensagem que eu tô querendo passar com esse vídeo é que muita coisa boa pode acontecer, sabe? Então, aproveita. É isso aí. Como o intercâmbio mudou a minha vida, simplesmente mudou. Mudou tudo. E de uma maneira que eu não me arrependo de jeito nenhum. E assim que o Covidão liberar, tô voltando pra Austrália pra dar um alô pra vocês pessoalmente, pra gente fazer um vídeo junto, falar que, ó, depois de cinco anos, colei de volta pra dar um salve. Não sei se aparecer na câmera aqui, ó, vocês são todos. Esse tipo de intercambista que tem prioridade em conhecer a si mesmo é o que conquista mais coisa em menos tempo. E eu não tô falando de coisa material, não. Eu tô falando de paz de espírito e tranquilidade, que normalmente é o que essas pessoas estão procurando quando vêm pra cá. Na verdade, o grande problema desse intercambista que procura o melhor de si mesmo é que muitas vezes, quando ele volta pro Brasil, ele não se sente mais em casa, porque ele descobre que o mundo é a casa dele. E ele se vê em várias possibilidades, como o Pedro que a gente viu aqui no depoimento, que depois que saiu da Austrália não conseguiu mais morar só no Brasil. Já morou em dois ou três países depois que acabou, depois que terminou o intercâmbio na Austrália. E é esse o tipo de intercambista que a gente quer que você se torne quando você vem pra Austrália, se é isso que você deseja pra você. O intercambista que resolve fazer esse tipo de viagem pra se descobrir é uma pessoa que tem vontade de ser ela mesma. E muitas vezes isso é desencadeado por causa de um emprego que te deixa muito louco, ou então uma família opressora e até uma opção sexual que faz com que você não se sinta confortável no ambiente que você foi criado. O importante disso é que você saiba que a Austrália tem pouquíssimo preconceito com opção sexual ou raça. Aqui todo mundo é bem aceito. Mas também não tem nada muito certo ou errado sobre esse assunto. Se você vai fazer seu intercâmbio pra evoluir, ser uma pessoa melhor ou ser uma pessoa mais bem resolvida, e assim que você chegar nessa sensação maravilhosa, resolver voltar pro Brasil perto de quem te ama e quem ama você, tá tudo bem também. A ideia é que você consiga usar seu intercâmbio em forma de crescimento, pra que você volte extremamente realizado. Isso sim é muito compensador. E assim que você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento, você vai fazer seu intercâmbio em forma de crescimento,